Nossa, eu fui sacar meu FGTS, olha, lá mesmo, nossa, nunca vi tanto pau no cu junto Tudo mulher com revolve no sutiã, com cheiro de crepioca na caixa econômica Que ninguém aguentava, olha, crianças, tudo feia, maldita Tudo Cauê com K, tudo Cauê com K, sem pai no RG, tudo lá, pai ausente no RG Porque a mãe fez gangue e bangue, não lembra quem que é o pai Várias rolas na boca dela, ela não lembra Aí essas mulheres malditas levam a criança na caixa econômica Pra pegar menino de 14 anos no colo e falar Ai, meu filho é de colo, tem que passar na frente Quem tá de pau duro no seu colo aí? Que criança de colo, que desgraçada, pistoleira Amigo Acidosa desmanchando aí, ó, braço de idosa aí caindo A mulher tá 300 anos aqui dentro Olha, eu peguei uma briga com esse Cauê, moço Que menino maldito Olha, eu fiquei 20 anos lá dentro da caixa econômica Eu vi ele crescer e virar um bandindinho Porque aquele ano Até minha perna caiu, isso aqui é uma madeira que eu pus Olha, tantos anos que eu fiquei em pé na caixa econômica Aí ele chegou totalmente bêbado Lembra você um pouco, moço Olha, totalmente bêbado Cabocca cheia de elástico no aparelho Parece que ele engoliu a parada gay Toda cabocca gay, colorida Chupando na guine lá dentro da caixa econômica Aí ele falou Ô mãe Saca o dinheiro da FGTS pra nós ir pra Disney Aí eu falei Bem risada Eu falei Menino, não dá pra ir pra Disney com 400 reais Aí eu quis dar uma alegria pra ele Uma coisa pra ele ver o futuro Eu falei Menino, Cauê A Disney é chata Assiste o programa do Ratinho É bem melhor que a Disney Sua mãe não precisa matar ninguém aqui dentro Com o recorde Olha que alegria Você não vai pra fer bem Ele virou pra mim e falou Cala a boca, boca de buceta Falou pra mim Eu falei Que delícia De mal educado, menino boca suja Eu vou entregar sabão na sua boca O xaropinho é bem melhor que o Mickey Ele falou O Mickey é legal, topzeira O xaropinho é vagabundo E bal no cu que nem você Falou pra mim Eu falei O quê? Você falou topzeira? Que linguajar é esse, menino feio? Você é feio, menino maldito Sua mãe toma dramim pra não vomitar na sua cara Todo dia, menino feio Você é feio Você parece o joelho de um anão morto Menino feio, maldito Ninguém gosta de você Menino desgraçado Você é feio, tem cheiro de caneca de creche Com as caneca de leite da creche Com cheiro azeite O xaropinho é bem melhor que o Mickey O Mickey é um fracassado Maldito que nem você O xaropinho é bem melhor O xaropinho e o Mickey Nem se compara O Mickey fala O xaropinho fala Aí ele falou assim Mas na Disney Tem fogos Tudo lindo Eu falei Tudo magia negra Aqueles fogos Deixa os passarinhos surdos Os passarinhos fazem São surdos Bem melhor o ratinho Que o ratinho Você assiste o ratinho e menininha Acho que não Porque eu soubato pra lá Mas olha O ratinho Ele fala assim No programa dele É o pai No DNA É o pai E aí Pum Exitou de incêndio No cu De uma idosa Pega um anão Molha no chantilly Pum Derruba oito pessoas Em strike Bem melhor que a Disney Porcaria Ele falou Mas na Disney Tem princesas lindas Eu falei Tudo pistoleira Igual a sua mãe Com essa calça Leg de onça E assustando as véias Na caixa econômica Achei que tem uma jaguatirica Aqui dentro da caixa Bati no lábio vaginal Da sua mãe Pegando dois caixas Aqui da caixa econômica E um maligno Pega um andador Pula a buceta Da sua mãe Pra sacar de meia Bem melhor É o ratinho Que tem um arquipo Que tem um pendente Na boca Língua grossa Boa pra beijar Na boca Meio a princesa Na Disney Aí ele falou Toma cuidado comigo Toma cuidado com esse símbolo Quando você vê É o símbolo do rap Ah, tudo rap Toma cuidado Quando você vê isso aqui Sua carteira já foi Ah Toma cuidado Caralho Eu sou do rap Eu falei Você é do rap Mas você não sabe Que eu também sou do rap Olha aqui moleque Se deu mal Mexer com um ratinho O maioral Olha aqui moleque Dandidinho Como você fala mal No programa do ratinho Ei, 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 ei Se é sequela O marketing é muito top Bem melhor que a cinderela Diversão na Disney No bolso dói No programa do ratinho É só gritar Ele é o boy Ah, deixa que parcer Não entende Que na sua certidão Seu pai conta como ao Z O ratinho A minha mãe dele chama a polícia Eu tô foragido Nada de fotos Obrigado, gente Foi a alegria Rá, 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 ratinho Todo povo tá ligado em você Rá, 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 ratinho É a grande audiência da TV Agora Luiz França Igor Guimarães Mariana Mendonça Ai meu Deus Ó gente, tem vários temas Passaram outros pra mim Falaram que pra eu falar da Top Term Passaram Top Term Puts Mas ó, não, vamos falar do cantor Belo Candidato a partir do Bolsonaro Ele tem muita semelhança com o Belo E o Bolsonaro são muito parecidos eles dois As duas mulheres acham beleza Não tem Chupam paus estranhíssimos O do Bolsonaro quando ela tá chupando ele fala Tal quem? Não sei como, mas não assusta E o do Belo falando Muito estranho, né? Mas eles são muito iguais, né? É parecidíssimo, né? Porque a mulher do Belo e o Belo usam as calças agora que são fitness, né? As calças bem apertadas, né? Que dá pra abrir a rachadinha Coisa que o Bolsonaro ama Bem partido no meio Política O outro tema é o nosso querido mendigo, né? Que a manchete é assim Mendigo beija blogueira Esse daí eu via no pânico na TV antigamente, né? Só falta o meu anão pra ele dar tapa na cabeça e falar Pedala! Aí voltou o programa, graças a Deus, né? Mas olha, foi muito bom A maior coisa dessa história do mendigo Foi a história da mulher que falou assim Olha, eu não vi o mendigo, eu vi Jesus Né? Porque tem uma tia minha que vê também Santo e mendigo Ela fala, ah, eu dei porque era Nossa Senhora Um homem de 600 quilos, assim, mendigo E ela deu, é Nossa Senhora Eu falei, era Basílica, talvez não Eu queria tanto fazer uma excursão Pro pessoal que vê Santo e mendigo Falar, ó, gente, tamo aqui na Cracolândia Ó, Jerusalém Ali não é craque, não Aquela luzinha é a Estrela Guia Piscando, ó É cocaína? Não, é mirra É mirra Eu só queria falar lá na Que atire a primeira pedra Nossa, cada bordoada Cada pedra de craque desse camando Ai, gente, quem quiser Eu tô fazendo essa excursão E o último tema é fofoca Quem não gosta de fofoca? Ah, não, os 10 já foram Perdeu É ciência agora, né? Que é o professor de yoga Que atinge o orgasmo com a força da mente Eu já ouvi muito essa desculpa Às vezes a pessoa tá com aqueles ranhos Pesados Aí faz tchá E fica aquela coisa pendurada Não sei se você lembra O Homem do Pichote Foi no programa da Fátima Bernardi Falou Oi, Fátima Tchá E aquele catarrão Essa é a Fátima Que encontro Mal ela sabe que ele tava, ó Gozando com a mente Muitos aplausos pra receber meu amigo Meu irmão Igor Guimarães Ai, a dona Ivone Lara Ai, gente Vamos ver aqui o tema maluco Pra gente divertir a beça Te odeio, garoto Cadeia alimentar Que que é isso? Você sabe o que é cadeia alimentar? É assim Ah, cala a boca, garoto Querendo saber mais que eu? Cadeia alimentar é um negócio difícil Eu joguei verde pra colher maduro O que que é cadeia alimentar? Você não sabe É o alimento preto Acabou o show, obrigado Boa Ai, adoro a criançada A cadeia alimentar, garoto Não é isso que você tá pensando Não é não É que tem assim Tem o... A lontra tá lá Na floresta Sempre é a mais otária, né? Aquela cara de pelúcia, imbecil Ela tá lá Tô aqui no Sesc Nadando Dando cada timbum Maluco, né? As lontras são solitárias Então ela tá se masturbando Aí o jacaré fala Ele faz assim A lontra lá dando bobeira Eu vou comer ela Aí ele vai lá Morde o cu da lontra E aí ela sai Ai, minha morroida Ela fica muito doente Assim, doente E dá aquela infecção Você já pegou? Infecção anal? É horrível Dá pui, escoceira A mosca do varejo Vem em cima Você nunca viu Uma mosca varejeira, né, moça? Tem uma cara que mora Dentro de um plástico Bolo Aí dá aquela bicheira Pesada no cu da lontra, né? Aí ela não tem antibióticos Porque ela não frequenta A outra farm Que tá no coração da gente Aí vai comendo A perna dela cai Ela morre Aí vem os bichos da floresta E come aquela urubum Vem e come Uh, galera Olha, promoção no iFood Aí vem urubum Vem criança que nem você Do mato pobre E come carniça E aí, o que acontece? Esses animais que comeram Uh, tem dor de barriga Porque comer carniça É uma coisa ruim Não sei se já foi no Bob's É a mesma coisa Dá aquela coisa ruim na barriga Aí os animais na floresta Vão lá defecar Na piscina do Sesc Esse é a cadeia alimentar Se eu soubesse Que era uma aula pra crianças Eu não tinha vindo Eu não sou a professora Helena Vamos lá Turismo espacial Você sabe o que é turismo espacial? Agora você tá com medo, né? Tomou um socão de conhecimento Tá pisando em ovos É assim Por isso que as crianças Não perguntam na escola Porque a professora já vem Com sete pedras na mão Professora, dois mais dois Vai se fuder, ó Você não sabe o que é isso? É burro Aí a criança fica acanhada Aí apanha, apanha, apanha E vai fazer o que? Turismo espacial O turismo espacial, garoto Você gaguejou Mas eu vou te explicar Hã? É, você tá limitado O turismo espacial Já tá indo em outras estações Tá que nem a linha Lilás Deu a louca da estação Já tá Indo pra lugares Nunca antes imagináveis Não sei se você já andou Na linha amarela Que é aquela top Que você vai na frente Você acha que você tá guiando, né? É uma grande comic con brasileira Aí o turismo espacial É mais ou menos isso Só que com A chance de você morrer É muito grande, né? Porque quem vai pro espaço Nunca mais volta Eu sei que eu tenho uma amiga Que foi pro espaço Chama Drogados Você é amigo dele? Mas é criança igual Eu odeio igual Não abriu a boca Mas eu tô com ódio mortal Recomendo turismo espacial Tá indo o que, garota? Mas o turismo espacial Tá crescendo Parabéns a todo mundo Que tá da NASA, né? Levaram a caixa Cachorro Turismo espacial O Carrefour faz com cachorro Isso aí Orelhão Tema bom Você sabe que orelhão, né? Telefone no meio da rua Olha que cama As crianças Tão tratando o orelhão Por causa do iPhone Isso aqui É um telefone No meio da rua Tá no meio da rua Você tá andando de carro Tem que desviar Da orelha Menino Você é muito perturbado Você precisa de ajuda O orelhão O orelhão é coisa boa Pro Brasil O orelhão Sabe o que que é? Você faz É uma orelha grande Ah Não abriu Ótimo Orelhão, meu amigo Era o iPhone Dos antigos Esse homem atrás de você É um homem bem velho Ele é antigo Ele sabe O que que é um orelhão De verdade O orelhão Era o iPhone Da época Você ia lá Fala Nossa que vontade de transar Tinha uma prostituta aqui Um nome Ah mas eu Eu não gosto de mulher Gosto de pênis Tem a Travestim Tava ali em si Aí você ligava Você não tem crédito? Eles deixam Resto de crédito Em cima assim Pra você pegar Tapou e fazia a ligação Ligava pra polícia Falou Ah eu tô sendo assassinado Agora você No iPhone O que que tem? Tem Tem que ter no iPhone Garoto Você tá Você vai tirar zero Você nunca vai ser Ninguém no Enem Mas O mais legal do orelhão É quando tinha dois orelhão Um de costa pro outro Que você ia assim Encostava atrás do orelhão Orelhão tá aqui Duas babas Você vinha assim Tirava uma foto De anjo Garoto o show é meu Você quer vir aqui? Nossa que ódio Desse garoto de mocacinha Aqui na frente Essas crianças Tá acabando com o Brasil Porque o celular Tá acabando com a criança O orelhão Que era bom Você falava pro seu filho Vai lá no orelhão Aí ele se perdia Não voltava mais E não tava aqui no show Se tivesse Continuado Olha vai no orelhão Mas mãe Não tem telefone Não acabou o crédito Vai lá Vai longe Mas tem orelhão aqui na esquina Não vai lá em Pinheiros Mas mãe Vai tô mandando Bons tempo Bons tempo esse do orelhão Você podia mandar a criança Embora da sua vida Acendeu a luz ali Eu ia dar na sua cara Mas graças a Deus Foi sal Palma pro como é que você chama É Gabriela Palma pro Gabriel O anjo mais pau no cu É o Gabriel Olha Maria Você tá grávida Viu Nossa Nossa que notícia top Só traz informação que prejudica Olha você tá grávida Viu não é retenção de líquido não Viu Nossa Grandes emoções Olá pessoal Tudo bem com vocês? Eu sou Narcisa Tamborindegui Quem não me conhece? E eu vim aqui contar histórias infantis pra vocês Quem não ama o bom e velho conto de fada? Tem tantos contos maravilhosos Os três patetas O tigre e o rato Na verdade eu não lembro de nenhum Mas na verdade tem o famoso da Chapeuzinho Vermelho Por isso que eu estou de vermelho Em homenagem a todos os chapéus do Brasil A Chapeuzinho Vermelho Não passa de uma menina mimada Que teve que fazer um servicinho pra mãe E se deu encrenque em dobro Porque ela é uma encostada Não faz nada o dia inteirinho Aí a mãe fala Vai lá levar uma comida pra sua avó Que a mulher está isolada Nada Que chato E vai lá cantando Fazendo birra Que ela não estava feliz Estrada fora Bem alto Pra mãe dela ficar brava Aí ela foi levar umas comidas Na metade comeu tudo As coisas boas Ela comeu Os bombom-bom-bom Ela comeu tudo da avó Deixou só aqueles lá De minduim Aqueles duros Porque sabe que a idosa não tem dente Pode quebrar um dente E essa desgraçada comeu Os richados de cereja Os de avelã Ela comeu E deixou só os duros pra idosa Os de coco Aquelas coisas duras De barra de coco E aí chegou na floresta Apareceu o que? O lobo Porque é normal Na floresta ter lobos Quantas florestas Tem lobo aí Você não vê Porque eles ficam escondidos Eles estão brincando Um eterno pique-esconde E aí o lobo Chegou pra ela Falou assim Ó O que que tá acontecendo? Você tá andando sozinha Na floresta O que que ela falou pro lobo? Vai te encatar O lobo ficou ofendido Falou o que? Que menina mimada É esse tipo de criança Que tá aí hoje? Nossa Isso é falta dos pais presentes Aí o que acontece? Parece o caçador O caçador apareceu Ele falou Cadê o lobo? Você sabe menina? Ela falou Vá te catar Tô culpada O caçador falou Nossa Que menina arrogante Todo mundo com birra Na floresta Essa garota Aí o que que ela faz? Ela chega na casa Da vovozinha lá Chega lá A vovó não tá lá Ela falou Volto logo Ela falou Ô velha Viu? Vou ter que ficar aqui Aí que ela pegou Pôs Netflix Aqueles coisas Pesadas De Né? Que não pode criança ver Ela colocou Ficou lá esperando Esperando Aí ela escutou Ai Ela falou Nossa Minha avó tá aqui Mentirosa Essa velha Tava aqui o tempo todo Ela subiu lá no quarto Da vovó Tava a vovó deitada Fala Ai Neti Tô com fome Você não vem trazer comida Ela joga assim A comida E vai embora Assim Ah Tó 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 Aí ela tá voltando Nisso que ela volta Ela encontra Uma gangue De motoqueiros E ela monta na moto O motoqueiro Ela fala Bom, vocês estão indo Eles falam Pra Ribeirão Preto Nós estamos indo Pra Ribeirão Preto Aí ele falou Ela falou Qual é? Falou É nós Simbora Mas o que acontece Ela não sabia Ela não manja de garupas Primeira lombada Que tem ali na castelo A Chapeuzinho voou Foi parar No outro canteiro E os motoqueiros Muito loucos É Ouvindo metálica Nem ouviram A menina voar A Chapeuzinho desmaiou Quando ela acordou Onde que ela tava Pessoal Na parada do posto Aí ela falou Moço Eu tava com os motoqueiros Ela falou pro frentista Eu tava com os motoqueiros E a lombada Pesada Eu fui jogada Aí ele falou Ah, você vem com essa história Que eu conheço Que é me roubar Chamou a polícia Pra Chapeuzinho E ela foi pra delegacia Chegou lá o delegado E falou Que história é Você tá querendo roubar o posto Ela falou Não, meu amigo Os motoqueiros Na lombada Me jogaram pra longe Ele falou Ah, bela história Você acha que eu caio nessa? Bandindinha Prenderam a Chapeuzinho 40 anos de cana Sofreu muito na cadeia Rapou a cabeça De um lado Tatuou assim Charlie Brown Jr Ela ficou louca Aí depois que ela sai Já tá com 60 anos 40 anos Ela sai da cadeia E vai encontrar a mãe dela A mãe dela já vendeu Virou um prédio Dois andares Bom menino Tem loft A mãe dela vendeu terreno Nossa, fizeram um prédio Um empreendimento Quero falar sobre ele aqui Muito bom, pessoal Nossa Tem quadro esportivo Salão de jogos Academia Tá bom? E a piscina é lá em cima Porque agora o chique É piscina lá em cima Não é mais lá embaixo É lá em cima Pra você não incomodar ninguém Você pode fazer toplex E ela E ela falou Nossa, que empreendimento Valeu a pena Minha mãe fez bom negócio Aí ele perguntou Ela chegou na portaria Falou Ô, porteiro Eu sou a Chapeuzinho O terreno que era Da minha mãe aqui Ela vendeu, né? Sabe o endereço dela? Aí ele falou Ela mora aqui Lá em cima Na cobertura Foi o acordo que ela fez Me dá a cobertura Que eu dou o terreno Que era bom Pé de metrô Aí o que acontece? Ela subiu na cobertura Quem tava lá? A mãe da Chapeuzinho Casada Com o homem de tiro Lá Como é que chama esse homem? Alguém canta? Esqueci o nome Caçador O homem de tiro Com o caçador Que agora Tá mexendo com flecha Que agora tá mais moderno Arquiflecha E quem que é o pet O pet home? O lobo mau Aí a Chapeuzinho Toca lá Abre a mãe dela E vê Fala assim Chapeuzinho? Você? Ela fala Eu mãe Que pouca vergonha é essa? Ela falou Você foi embora Nós armamos pra você Se você ficasse aqui Não ia conseguir vender o terreno Se é cri-cri Nós tivemos que dar um fim em você Aqueles motoqueiros É tudo meus amigos Nós armamos O lobo, eu E a vovó Tava no esquema também Vovó infelizmente faleceu Ela misturou vodka Com balalaica Ficou muito louca Passou mal Mas Ela tava no esquema E você não vai atrapalhar Nossos negócios Eles põem Coloforme Na boca da Chapeuzinho Ela cai dura A corda amarrada Ela fala Eu vou me vingar desse povo Aí ela fala Mamãe, mamãe Calma Que mamãe? O que? Você já tem quase 60 anos Você é velha Você tava na cadeia Nós armamos Você vai viver a pão e água Aqui Você não vai atrapalhar Meus negócios Nós estamos construindo Mais empreendimento agora Agora casa de condomínio Também boa Entrada Tem segurança na porta Ronda 24 horas Um empreendimento, pessoal Deixa eu falar um pouquinho Dele pra vocês Nossa Quatro quartos Você compra o terreno E a própria empresa Da mãe da Chapeuzinho Que vai armar tudo Pra vocês lá Vai estar tudo Eles vão sentar lote Tudo certinho Em breve 2043 vai sair Quem puder já pagar agora Tem promoção especial Pro 100 primeiro Que der lance Entradinha Você dá uma entradinha básica E paga em 9 mil vezes Olha Show de bola Aí ela falou isso Pra Chapeuzinho A Chapeuzinho Começa a chorar Falou Nossa mãe Eu amava tanta senhora Eu gostava Não imaginei Que a senhora Ia armar um trem Desse pra mim Envolvendo motocross Que sabe Que eu sou apaixonada Por moto Meu sonho era Ter uma moto E a senhora Não deixava Fez eu andar a pé E piriri pororó Sabe E coisa e tal E a mãe começou A se emocionar Falou Nossa minha filha Eu não imaginava isso Nossa Meu Deus do céu Minha nossa Aí a mãe dela fez Veio o lobo mau Comeu a Chapeuzinho inteira Essa é a história Pessoal Não atrapalhe Empreendimentos imobiliários Eles tem que acontecer E a Chapeuzinho É prova disso Não se envolva Deixa o progresso começar Essa foi a nossa história De criança de hoje Espero que você tenha gostado E compartilhe Com seus melhores amigos Outra grande história Que nós vamos contar hoje É sobre o Rei Leão A pedido de um dos nossos Câmeras-mães Ele gosta dessa história Eu acho que ele tem Alguma coisa com essa história Pode ser que ele tenha Jogado também O pai dele do penhasco Mas Na verdade O Simba Não passa de um playboy perigoso Vocês conhecem A história do Rei Leão O Rei Leão Na verdade É o Mufasa Um homem ruivo Natural Bombado Que toma o whey Aplica GH É bem forte Sabe Depilo subaco Bronzeado artificialmente E ele tem a voz Bem grossa Porque é muita testosterona Que ele aplica E ele fala Simba Tudo isso aqui é seu Aonde o wi-fi vai Aqui é seu Tudo é seu Só não vai naquele escuro Ali é diadema Não vai lá O que o Simba fala? Oh Eu vou lá Aí ele vai lá Chega lá Que ele encontra O pessoal O maloqueiro As hienas Sabe Que tem elástico No aparelho Que põe piercing No septo E usa Gargantilha de rena Eles chegam lá E falam Simba Vamos divertir Vamos tacar fogo Na bunda do guinu Eles tacam fogo No bumbum do guinu Os guinus saem correndo Falando Não vai ter golpe Correndo Em protesto E o Mufasa Estava ali na berrine Andando Fazendo Caminhada Os guinus passam correndo O Mufasa desmaia E morre na hora Porque ele não tem carboidrato No corpo Ele não aguenta Ele tem choque séptico E desmaia E falece Aí o Simba fala Nossa Matei meu pai Ele fica com remorso E ele ainda tenta se ressuscitar Ele fala Pai, acorda Haha, what the fuck Eu quero ir no Lulapalooza E o pai dele não acorda mais E ele fala O que? Eu vou fugir Ele foge Corre Sai correndo Aí ele vai atrás de quem? Da Né Do pessoal Da igreja Né Do pessoal de encontro de jovens Não Ele vai atrás dos regueiros maconheiros Que é o Timão e Pumba Sabe o que é Hakuna Matata? É honra Teus dread Parça É isso que é Hakuna Matata Vou acender Um beck na mata Aí eles ficam muito loucos Lá Quarenta anos fumando No bong Aquele boing Sabe? Sabe o que é boing? Será que você sabe? Você usa drogas Aquele negócio Se acende assim Ferve E aí sobe aquela fumaça De Chernobyl E a pessoa fica louca Por vários anos Aí ele ficou louco Aí o pai dele No céu O Mufasa Foi direto para o céu Porque ele tem a Aravip Ele tinha cartão Aquele cartão preto Que dá direito A Aravip do céu Ele foi para o céu E lá ele via no Skype Tudo que estava acontecendo Aí as leuas Tudo magra lá Tudo sabe Vivendo de shake Só Muito difícil Comendo aquela ração humana Só aqui Muito ruim Sem vacina Todo mundo sabe Se urinando toda hora Uma pobreza Uns buracos enormes Nossa Você não podia ir com o Celta Lá que furava o pneu Aí o Mufasa lá do céu Viu o Simba lá drogado E o reino dele destruído Aí ele falou Ele abriu a câmera Falou Simba Simba Volta para o reino As leuas Estão passando fome Aí ele estava de fone Falou Pai WTF Aí ele escutou E falou Vou voltar para o meu reino Aí ele foi Correu Quarenta dias Quarenta noites Chegou lá no reino O tio dele está dominando lá Cuidando Aí ele empurra o tio dele Do camarote Do Vila Mix O tio dele bate com a cabeça E falece Aí ele volta para o reino Olha quem ensinou para as crianças Mata seu tio Fuma no Boeing Taca fogo Inguinu Olha que mensagem horrível E as crianças adoram O Simba Não gosta do Mufasa Que é o homem certo Só um pouco errado Pelo tanto de hormônio Que ele aplica Mas ele compensa Com alimentação saudável Então qual que é a mensagem do dia? Empreendimentos e alimentação saudável Duas coisas muito importantes Bom pessoal Continuando aqui com muita alegria Nós vamos falar agora Das festas de criança Quem não adora Uma grande festa de criança E na festa de criança É um lugar Dos piores do planeta Pois lá existe uma coisa Chamada Bexigão com bala Também conhecido Como a bomba de Hiroshima E Nagasaki Tá bom câmera Estou olhando para você Olha Essa é uma pessoa carente Sabe pessoal Quando eu fui na festa De uma criança A gente já chega lá Muito chateado E magoado Com vontade de fugir Ir para as montanhas E ir para outro planeta Chegando lá Tem muita mistura De açúcar Brincadeira E maior educação Essa mistura Acaba com a nossa vida A gente está lá Triste Com vontade de ir embora As crianças já Muito loucas Tomando Muito Probiótico Aqueles Probióticozinho E elas já estão Muito loucas Aí eu É nesse momento Que você tem que fugir Você já deu presente Lá que você comprou Que é meias Criança dá meias Aí você deu meias Para as crianças E você fala Eu vou partir Aí indo embora A pessoa fala Não, não vai ainda não Tem o benxigão Aí eu falo Ai meu Deus É a pior parte da festa Porque a mãe grita Vai estourar o benxigão Sai criança de dentro do esgoto E eles vão mordendo a gente Vão dando voadora As crianças pisam Com aqueles tênis piscantes Na nossa cabeça Pim, pim, pim Fica marcado ceninha Na nossa cabeça E farinha de trigo Com bala Na cara da gente Eu saí de lá Direto para o hospital De base Que é um lugar Muito legal Gente, se você nunca foi No hospital de base Você precisa ir urgente É um monte de gente Muito doente E muito alegre Criança que pega A chapa da avó E balança E fala Olha o trovão Olha o trovão Você fala Você vai ver Quando eu fazer O Pikachu Entrar dentro Do seu ouvido Olha, é muito duro Ficar lá E é muito difícil Porque uma vez Um doutor Esqueceu uma tesoura Dentro da barriga Da minha tia Lá no hospital de base E é duro Se ver com a tesoura Na barriga E ela foi reclamar Falou Doutor Tem uma tesoura Dentro de mim Aí ele falou No puede Que ele é médico cubano Ele falou No puede Está malueca Ela falou Não, ó Tesoura Tesoura Em mim Aí ele falou Nossa, a senhora Está lueca A senhora Está droguada Não, não Tesoura Eu vou no banco Apita com a traca Não consigo fazer TED TED não, né? Pix Agora vem aí Aí eu não consigo Fazer um pique Aí ele fala No puede No puede Ela falou Si, ó Aqui, ó Miedo Fugão Queima a barriga Ímã De geladeira Colo na barriga Aí ele falou A senhora É uma desgraciada A gente não pode Dar um brinde Para o pobre Que o pobre Acha ruim A senhora Seja criança Novamente A senhora Está com pedra No rim Tesoura Na barriga Nossa Põe o absorvente E vira pedra Para pé Tesoura Joga em pó Se diverte Seja feliz Ainda bem Que a minha tia É costureira Agora ela só pega A linha E engole Quando ela volta A ter um lindo tricô É tão bom A gente saber Que a gente pode contar Com uma pequena mutante Saiu de casa direto Para ser uma linda mutante Pessoal Deu aqui Eu quero deixar aqui Um grande abraço Para os meus amigos Do aquarismo Que nós temos um grupo Onde nós jogamos bocha Toda segunda-feira Bocha online É muito divertido São pessoas que não tem amigos Como eu Um grande beijo Para todo mundo Feliz Páscoa Mesmo nós estando Em outro mês Que não é a Páscoa Mas eu sempre Quero deixar a Páscoa feliz Porque é o mês Que eu como chocolate recheado Mesmo sendo alérgico A chocolate Ai que tristeza Eu vou ali chorar Já volto Tchau pessoal Tchau Tchau Tchau.